Oi pessoal, o vídeo de hoje é super importante. Como fazer meu filho entender o que eu falo? Quando a gente pergunta para os pais no consultório se o filho entende o que você fala, ele faz o que você pede, a resposta é sempre, sempre a mesma. Ele faz quando ele quer. Ele entende tudo, mas ele só faz o que ele quer. E aí os pais falam, sim, e quando eu peço para ele, por exemplo, abrir a porta, se nós estamos no caminho, ele abre. Quando eu peço para ele jogar a fralda no lixo, ele joga. Quando eu peço para ele guardar o sapato, ele guarda. E assim os pais me dão vários exemplos de comportamentos que são sempre os mesmos, que já estão condicionados, que as crianças já estão acostumadas a repetir todos os dias. E aí eu peço então para eles fazerem uma coisa diferente, para eles pedirem algo fora da rotina. Então a mesma fralda que as crianças vão sempre jogam no lixo, eu peço para eles pedirem para colocar a fralda embaixo da mesinha ou colocar a fralda em cima da cadeira. Eu peço para eles pedirem uma coisa diferente. E aí as crianças vão lá e colocam a fralda no lixo. Ou seja, as crianças não discriminam, não atentam ao comando exato. Isso é um problema enorme. Por quê? Porque quando a criança não compreende, não tem uma boa comunicação receptiva, ela também não vai ter uma boa comunicação expressiva. Ela também não vai conseguir se comunicar socialmente de um jeito como a gente gostaria. Fazendo diálogos, entendendo vocabulários, entendendo interpretação de uma conversa. O que uma pessoa está falando exatamente? E nem quando ela fala, ela vai ter uma comunicação limitada. Para a criança falar, se comunicar adequadamente, antes ela precisa ouvir adequadamente. Ela precisa entender o que a gente fala. E como que a gente pode então ajudar uma criança a melhorar nisso? Muitas mães estão me perguntando nas redes sociais. Como que eu faço para o meu filho entender o que eu falo? Como é que eu faço para o meu filho fazer o que eu estou pedindo? Ele ignora. Ou percebem que está nesse esquema de fazer só as coisas do dia a dia, iguais sempre, só o que eles querem. E não estão conseguindo modelar, melhorar esse comportamento. Como então a gente pode fazer? Primeiro item, sempre, sempre se comunicar. Abaixando na altura da criança e falando com ela com calma, poucas palavras. Essa é uma dica de ouro. Porque quando a gente fala muito na cabeça da criança, Ei filho, você não está fazendo o que a mamãe está falando, a mamãe está pedindo para você pegar o sapato, colocar aqui embaixo da mesinha para a tia ver como você sabe fazer. Quais dessas 300 palavras? Significa pega o sapato, coloca na mesa. Falar em poucas palavras e sempre, sempre, sempre fazer a criança acertar. Ou seja, você vai fazer uma tentativa sem erro. Você vai falar e vai impedir a criança de sair ou de fazer algo diferente do que você falou. Você vai dar ajuda física para a criança. Então você diz e espera ela começar a fazer. Quando ela começa a fazer, que você vê que ela pode errar, você traz a mãozinha dela em direção a concluir a ação do jeito que você pediu. Fazendo isso várias vezes por dia, a criança vai associar o que ela está ouvindo de você com o comportamento. E peça várias coisas para essa criança durante o dia, várias coisas diferentes para ela. E vai sempre dando apoio para ela concluir essa ação. Para ela fazer o que você está pedindo e associar com o significado daquilo. Essa dica, de verdade, pode salvar crianças que desde pequena vão ser estimuladas da forma correta. E que vão... Isso vai ajudar essa criança a desenvolver melhor a linguagem, desenvolver a comunicação e a atenção e a socialização. E mais um monte de outras coisas aí. Por favor, façam bastante com os seus pequenos. E se você gostou, dá um joinha, dá um like. Porque isso ajuda o YouTube a entender que esse vídeo é importante. E manda, disponibiliza ele para outras pessoas. Um beijo e até o próximo. Tchau, tchau.